E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje é finalmente dia da gente falar de Katy Perry e sua nova era musical. É, meninas, a expectativa de todo mundo tá super alta pro comeback de uma das maiores artistas que nós já tivemos dentro da indústria fonográfica e também na última década. A gente sabe que a Katy Perry consegue ainda se manter extremamente relevante dentro das plataformas de áudio porque as músicas dela continuam atemporais. Mas um novo lançamento de álbum é muito aguardado por todos, desde o último lançamento dela, que não foi tão satisfatório no final das contas pra grande parte da fanbase há quatro anos atrás. Quatro anos depois, né, é esperado que algo muito novo e surpreendente aconteça na carreira dela e, quem sabe, ela não volte a ser a artista que, durante algum tempo, ela acabou deixando de ser no imaginário de muitos por muitos também não se conectarem com a música dela no final das contas. Ela deu um spoiler quentíssimo sobre o projeto e a gente vai comentar sobre tudo relacionado a isso nesse vídeo aqui hoje. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por um acaso você ainda não conhece, já clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra, tem uma coleção incrível da Katy Perry lá que, com toda certeza, você vai querer usar no Rock in Rio. Bom, o Kiki Kiki começou há quatro dias atrás e eu poderia sim ter feito esse vídeo antes, mas o que é que acontece? Eu tava com outras coisas pra poder cumprir nesse meio tempo que não me permitiram com que eu fizesse pra vocês esse tipo de conteúdo aqui. Mas estou aqui pra reparar de uma vez por todas esse desfalque que eu fiquei aí. A Katy Perry fez um especial pra Billboard onde ela contou alguns fatos sobre ela e ela fez questão de enaltecer o público brasileiro e principalmente falar do Rock in Rio. Só que ela também falou que ama dance music e isso, de certa forma, levantou as nossas antenas. Por quê? Além dela falar que faz questão de trazer esse aspecto na música dela, ela disse que nós iríamos dançar muito ainda no futuro. Mas por que que isso fica tão legal quando a gente considera essa possibilidade para agora, levando em consideração que ela já fez outras músicas que fizeram com que a gente dançasse? Vários aspectos. Primeiro de tudo, que a gente tá vivendo um renascimento de vários estilos de música dance que, com toda certeza, vão ser edificantes pra carreira da Katy. Mas, acima de qualquer coisa, contribui muito com o que ela havia falado há muitos anos atrás, quando ela lançou a música When I'm Gone. E ela havia dito que teria muita vontade, sim, de explorar no futuro aquele tipo de construção musical. A gente sabe que a música When I'm Gone, que foi uma participação dela ali no Alesso, né, criou pra muitos fãs uma das melhores músicas que a Katy lançou depois de muito tempo, com dois álbuns que não tiveram muito boa aceitação, vamos dizer assim, na fanbase. E a música acabou sendo meio que um sleeper hit pra muitos fãs, porque ela acabou crescendo na maioria das pessoas e, com o passar do tempo, ela foi sendo cada vez mais ouvida e amada. Só que a indústria da música, nesses últimos quatro anos, passou por diversas mudanças que, de fato, a gente tem que colocar aqui que são significativas, né? O streaming tomou conta de vez de absolutamente tudo, mas, acima de qualquer coisa, os novos gêneros musicais que flertam com outras épocas da indústria tomaram, basicamente, tudo que vocês podem pensar aí de frente na indústria do pop. Recentemente, a gente teve o lançamento do álbum Reina's Sons, da Beyoncé, que fazia um flerte direto com a música House dos anos 90. Esse tipo de música não estava sendo tão consumido ainda. A gente sabe que a música House sempre esteve presente, né, mas nada como o que a Beyoncé fez. O jeito que ela foi atrás dessas referências, como ela incorporou isso na música dela, como todo mundo enalteceu o material e isso criou uma grande, vamos dizer assim, movimentação nas redes de aceitação desse gênero e outros artistas acabaram inspirados em fazer o mesmo, criou uma nova percepção do que o pop poderia ser daqui pra frente. Então, vários artistas começaram a flertar com essa música House dos anos 90. Claro, a Beyoncé fez isso com uma proposta que vai, além de simplesmente, fazer uma música com tom nostálgico. Ela quis colocar, de fato, narrativas mais, assim, consistentes em coisas que antes não haviam sido tão faladas e, principalmente, valorizar as pessoas que estavam por trás do movimento e que sempre foram invisibilizadas. Só que isso gerou um efeito na indústria que fez com que os artistas fizessem músicas desse tipo e começassem a chegar longe nas paradas. Um exemplo foi a Ariana Grande, que recentemente lançou o lead single do Eternal Sunshine, a música Yes And, que é totalmente inspirada pelo som House, que a gente viu, por exemplo, em trabalhos de Madonna ou até mesmo da própria Paula Bidu, em outras épocas, que conseguiu chegar no topo das paradas e teve um efeito muito bom pra fazer com que essa nova fase musical dela ganhasse destaque. Então, assim, ela colocou uma música diferente que o público gostou, que o público abraçou e a música acabou sendo muito consumida por aí. Então, se a Katie fizer o mesmo, vai ser um momento incrível na carreira dela porque ela vai flertar com uma coisa que ela ainda não diretamente fez, tirando Walking on Air, que, inclusive, teve um crescimento muito expressivo nas plataformas de áudio desde a pandemia. Curiosamente, a música Walking on Air nunca foi trabalhada como um single diretamente, né? Eu acho que esse sempre foi meio que o sonho de muitos Katie Katz, mas acabou que outros lançamentos da era Prism acabou tomando frente dessa era toda e Walking on Air acabou ficando meio que esquecida no churrasco com as filhas da Adriana Bombom. Mas a reparação acabou vindo com o tempo, quando o pessoal redescobre a música. A Katie é muito conhecida pela sua versatilidade musical, mas um álbum de música house seria uma mudança muito refrescante e excitante dentro da sua discografia. Isso vai mostrar com toda certeza a sua habilidade de se adaptar ao novo mercado e, principalmente, atingir um público diferente, que antes ela acabou não atingindo. E a nostalgia dos anos 90, ela é única, assim como a nostalgia dos anos 2000. A gente percebeu um aumento significativo em diversas mídias que tiveram, vamos dizer assim, uma representação relevante nos anos 90. Tanto músicas antigas, quanto séries de televisão, literatura, tudo isso relacionado aos anos 90 voltou a atingir uma proporção completamente nova por conta das plataformas de vídeo como o TikTok. Por Katy Perry ser uma cria dos anos 90, ela com certeza vai ter muito a acrescentar com esses elementos nostálgicos que ela viveu em certo momento da sua época, na sua música finalmente. Vale lembrar que ela ainda não fez nenhum tipo de álbum diretamente influenciado por uma época expressiva da indústria do entretenimento. Ela sempre trabalhou de forma muito atual as suas músicas. Só que um dos pontos também que eu acho que seriam incríveis se a Katy Perry trabalhasse muito bem isso daí, seria em trazer pessoas dos anos 90 para colaborar nessas novas músicas com ela. E vale lembrar que os anos 90 não é totalmente e diretamente relacionado só a house music. A era da balada dos anos 90 também teve nomes muito fodas. E seria incrível se ela fizesse uma mistura dessas pessoas com o trabalho mainstream dela. Ela poderia colaborar com artistas lendários daquela época, como o próprio Babyface, a própria Mariah. E essas colaborações seriam muito emocionantes e também inesperadas. O efeito que esse tipo de proposta pode ter também na discografia da Katy e com toda certeza pode reverberar em um álbum que faça muito sucesso nas paradas. Principalmente se ela tiver noção do momento certo para lançar esse trabalho. Vale lembrar que a maioria das artistas do pop em 2024 estão lançando seus trabalhos agora nesse período que vai até o mês de maio. Então de junho para frente, a música pop vai ficar um pouco mais carente, vamos dizer assim, de artistas mais A-list lançando projetos. O que vai fazer com que a Katy Perry tenha um pouco mais de espaço dentro do mercado para lançar músicas mais bem direcionadas. O que eu acho que vai ser o must. Bom, o que a gente conclui no final das contas disso tudo, né? Que vai ser um momento novo para a carreira da Katy Perry, com toda certeza. E também para a relação dela com os fãs. Os fãs gostaram dessa proposta densa e dela naquele determinado momento. Mas fazer uma coisa com esse tom nostálgico, com toda certeza, vai fazer um movimento inédito na carreira dela. Agora resta aguardar para poder saber o que vai virar isso daí no final das contas, né? Mas eu quero saber de vocês agora. Qual a sua opinião sobre isso? Vocês acham que a Katy Perry se daria muito bem fazendo um house mais anos 90? Um dance music desse tipo? Abla aqui que eu quero saber. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau! Tchau!